Alô, nação! Neste sábado tem Brasileirão Sub-20 aqui na FlaTV! Flamengo e Cruzeiro! Um grande clássico do futebol nacional pra você curtir ao vivo e com imagens! Vamos torcer juntos pelos garotos do Ninho em busca da liderança na tabela! Flamengo e Cruzeiro! É neste sábado, 9 de julho, a partir de 10h30 da manhã! 1, 2, 3, 4! 4 vezes Pedro! Agora um dos artilheiros da Libertadores da América com 7 gols na competição! O que esse cara fez no meio de semana contra o Tolima foi brincadeira! Além de se tornar o único jogador na história do Flamengo a marcar 4 gols em uma mesma partida de Libertadores, ajudou o time a emplacar uma das maiores goleadas do clube na Liberta! Nosso atacante tá embalado e já de olho no duelo com o Corinthians neste domingo pelo Campeonato Brasileiro! Ele e os outros jogadores mudam a chave mais uma vez porque vem pedreira fora de casa! Se liga só na resenha que a gente teve, cujo conteúdo completo você confere assinando a FlaTV+. Cada campeonato tem seu planejamento, é mata-mata e o Brasileirão é ponto de corrida! Mas sem dúvida nenhuma o Flamengo entra pra vencer em todas elas, pela qualidade do elenco, pela qualidade que a gente tem e espero que a gente possa sair de lá com a vitória também, claro, com humildade porque vai ser um jogo muito complicado jogar lá dentro do Corinthians, sempre muito difícil a torcida deles também fazendo a pressão lá, mas o Flamengo sempre vai entrar pra vencer e espero que a gente possa fazer um grande jogo lá contra o Corinthians! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora! Bora, 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 bora! Ajuda, ajuda! Olha lá! Pronto! Aí! Isso, isso! Boa, boa, boa! E pra aproveitar a sequência de bons momentos vividos, segura mais essa! Pedro e Gabi iniciaram no meio de semana a 17ª partida juntos! E o desempenho da dupla é excelente até aqui, com mais de 82% de aproveitamento! Foram 13 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota nesses 17 jogos! É domingo, contra o Corinthians, o dia de provar mais uma vez que o caminho certo segue sendo percorrido! E que a rede a balançar seja sempre a do adversário! Flá TV é mais Flamengo pra você! Alô, nação! O passaporte para as quartas de final da Libertadores já tá carimbado! Gol! É hora de virar a chave para o Brasileirão! Neste domingo, às quatro da tarde, tem Corinthians e Flamengo! Você vai poder acompanhar a transmissão em áudio deste jogão, contra o time, que também vamos enfrentar na Libertadores! E você já sabe, duas horas antes de a bola rolar, tem aquele pré-jogo especial! A chegada do Megão no estádio, imagens do aquecimento e muita informação! Corinthians e Flamengo, neste domingo, 10 de julho, a partir de duas da tarde! Transmissão 100% rubro-negra, só aqui na Flá TV! Transmissão 100% rubro-negra, só aqui na Flá TV!